Aqui, o Socoveiro, você vem descendo lá de cima, você não viu um rapaz de terno cinza vindo lá de cima com um terno cinza, cabelo meio vermelho? Não viu não? Amigo, por favor, você vem vindo lá de baixo, você não viu um rapaz de roupa cinza, cabelo castanho subindo aqui pra lá de baixo não? Então, o cara tá me atrasando, dentro das três horas que eu preciso fazer o negócio, e o cara sumiu, rapaz, saiu daqui e não volta, eu tenho que ir embora às seis horas. Eu não quero enterrar. Eu não quero enterrar. Eu não quero enterrar. Eu vou te enterrar, pera. Ajuda a pegar ele aí, ajuda aí, pelo amor de Deus. Me ajuda a enterrar. É uma pergunta pra vocês, vocês vêm subindo lá de baixo, vocês encontraram com um rapaz de terno, cabelo castanho, com uma perna mancando? Não. Não, não sei de onde ele vem. Eu não quero enterrar. Por favor, vocês vêm lá de cima? Vocês não viram um senhor de terno cinza, cabelo castanho, ele tá mancando de uma perna? Ele tá quase dando a minha hora e ele tem que me trocar, e até agora eu não consigo ver ele pra fazer, pra fazer o serviço. Não tem que enterrar, não. Por favor, amigo, você vindo lá de baixo, você não viu um senhor de terno cinza, calça marrom, cabelo meio caju, assim, vindo lá de baixo? Não viu? Já deu o meu horário, o cara não vem, bicho. Olha o carro aí, deixa o carro passar. Já deu o meu horário, o cara não vem, é o meu último serviço, meu último serviço e o cara não vem. É brincadeira. Amigo, por favor. Você vira lá de baixo, você não viu um senhor de terno cinza, cabelo castanho, subindo o morro, assim, com uma pancana de uma perna? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, dá uma olhadinha pra ali, ó. Sorria, vocês estão na Record. Ai, ficou com medo? Não, 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 não.